Realmente, trabalhar em grupo é uma coisa super difícil, super, super difícil, e sonhar juntos é mais difícil ainda, eu acho, não? Eu acho que essa fase do sonhar, metodologicamente, quando a gente olha para os passos, é algo simples, mas chegar a um ponto onde a gente consegue sentir que, realmente, aquilo que a gente sonhou é de todos, e que eu quero aquilo para o mundo, eu quero ser mãe ou pai daquele sonho, acho que é muito, muito difícil. Para mim, tem, primeiro, um momento de criar confiança, então, como a gente cria confiança nos grupos que a gente trabalha, e, de novo, dependendo do grupo, a prática é muito diferente, então, por exemplo, no momento eu estou dentro de uma organização, uma fábrica, que fabrica bicicletas elétricas, e a gente está trabalhando com mais ou menos 45 jovens que trabalham na chão de fábrica, e a gente não fala em sonho ainda, assim, nem imagina falar em sonho, porque eles até têm dificuldade de olhar no olho de um ao outro, quando a gente pede para eles falarem dúvidas, não? Então, assim, é um trabalho totalmente diferente lá, é um trabalho de a gente fazer João um bobo, por exemplo, para ver se a pessoa consegue cair para trás, para ser acolhida para o outro, uma ou outra que a gente dá uma venda para a pessoa, e o outro, ele fica em dupla e tem que seguir os sons do outro, não? E a gente faz, assim, várias brincadeiras, assim, muitas brincadeiras, brincadeira atrás de brincadeira atrás de brincadeira, assim, voltando a brincar de novo, assim, de aprender através do brincar, e aprender isso através dessas brincadeiras, criar confiança e também experimentar a colaboração e como isso funciona. Então, usar um jeito mais lúdico de criar esse ambiente para poder sonhar, porque eu acho que realmente, assim, tem muita coisa para fazer antes disso. Daí vem o trabalho do sonho, de resgatar seu sonho da noite, e daí a gente vem para um sonho comum. Para mim é muito disso, assim, fazer essas brincadeiras e, às vezes, dependendo da organização também, fazendo entrevistas individuais, também entendendo quem é cada pessoa, não? E como cada pessoa cabe dentro daquele ecossistema, quais são as relações e, a partir disso, trabalhar com as relações, às vezes, a gente tem que criar um outro olhar. Às vezes, é um grupo que tem um campo que precisa ser cuidado. Então, às vezes, a gente começa com uma celebração. Às vezes, a gente resgata toda a história para olhar para as conquistas e os desafios, fazer momentos de cada um falar com o outro, assim, quais são as coisas não faladas. Então, para chegar no sonhar, nossa, cada lugar tem sua história e sua maneira. Então, ou é desenvolver confiança, ou é celebrar o que já foi, ou é resgatar o sonho da noite, mas cada contexto é diferente. Mas, com certeza, é muito difícil chegar a isso ao sonhar. Experimentar isso de forma divertida, lúdica, e daí abrir para isso. Agradeço muito a oportunidade de poder falar dessas coisas.